Olha, você está pensando em comprar um carro novo, gente? Atenção, viu? Porque uma combinação de fatores tem levado os carros de segunda mão a estarem melhores, tá? No preço do mercado para você comprar do que o carro novo, né? O carro usado, ele está com preço bem melhor, está tendo mais vendas do que o carro novo, que está com um valor muito mais alto. A gente acompanha dados agora sobre este assunto na reportagem do Emerson William. A compra de um automóvel tem se tornado prioridade na vida dos brasileiros, o que tem levado a um aumento nas vendas de veículos em todo o país. E, nesse momento, a busca tem sido por carros usados. Desde o ano passado, a previsão, segundo economistas especializados no mercado automobilístico, era de queda nos preços de usados e seminovos para 2023, o que tem se confirmado. Segundo dados da FENALTA, a Federação Nacional de Revendedores de Carros Usados e Seminovos, no acumulado deste ano, já ultrapassou o de 2022, tendo registrado a marca de 12,4% a mais do que no ano anterior. O impacto tem sido causado pela redução do valor do automóvel. Só que, nesta concessionária, a venda semanal tem estado na marca de três automóveis. O levantamento divulgado pela FENALTA também aponta que, em Mato Grosso do Sul, foram comercializados 16.045 automóveis de segunda mão apenas no mês passado, superando as vendas de julho em 8%. Na comparação entre agosto de 2022 e agosto de 2023, os dados apontam que as vendas aumentaram em quase 10%. Já no acumulado deste ano, foram vendidos no estado 108 mil veículos usados, superando em 11,5% as vendas no mesmo período de 2022. A pesquisa também revela os dez modelos mais buscados pelos consumidores. Em primeiro lugar, aparece o Gol, em seguida o Uno, em terceiro o Corolla, seguidos pelo HB20, Onix, Palio, Voyage, K, Fiesta e o Celta, fechando o ranking. Outro dado que chama a atenção é sobre a busca por veículos com mais de 13 anos de uso. Os chamados velhinhos estão na preferência dos compradores. Diversos fatores contribuíram para que o mercado retomasse as vendas que estavam estagnadas desde o período da pandemia. Um deles foi o programa criado pelo governo federal para reduzir os impostos de carros novos que contribuiu, em um primeiro momento, para a redução do valor dos usados e seminovos. A produção da indústria automobilística impacta diretamente esse setor do comércio, como explica o dono de uma garagem de automóveis em Três Lagoas, Gleison Robaina. Nós estamos num cenário pós-pandemia, nós estamos agora, as fábricas voltando a produzir de fato, de maneira constante. Então, hoje nós temos uma oferta muito maior de veículos no mercado. Então, isso ocasionou também uma redução no preço dos veículos seminovos. Eu acredito, inclusive, que tem muita margem ainda para cair, principalmente nos veículos novos. Então, acho que tem muita gordura para queimar. Eu penso que até o meio do ano que vem, ainda a gente vai ter uma redução significativa no preço dos veículos seminovos, sim. O mercado está procurando demais o famoso custo-benefício. As pessoas estão procurando muito esses carros na faixa de 30, 35, 40 mil reais. Isso é o que está girando bastante. O campeão de venda a nível nacional, inclusive o Gol, depois o Uno, Palio, Estrada, Saveiro, esses carros aí, sempre nessa faixa entre 30 e 40 mil reais é o que está mais girando, é o que tem girado mais, perdão, é o que tem girado mais na nossa loja. O financiamento é um dos meios de pagamento mais utilizados por quem compra um veículo. E quem tem alguma reserva tem optado por evitar os juros do parcelamento. É o caso da empresária Jessica Witter, que comprou um seminovo há dois meses. Ela entregou o carro antigo como entrada e pagou a diferença restante à vista. Eu acho que por questão de facilidade mesmo. A negociação acaba sendo mais fácil, menos burocrática. Hoje a gente optou pela troca, né? A gente já tinha um carro e a gente optou por dar ele de entrada e fazer o restante à vista. Eu acho que hoje essa negociação foi o necessário para a gente no momento, né? E pela compensação. Foi a melhor maneira da gente estar negociando. Quem quer aproveitar o embalo do mercado de usados e seminovos tem que estar atento a certos procedimentos de avaliação do automóvel, que é diferente da compra de um carro novo. O presidente do Sindicato de Revendedores de Veículos Automotores de Mato Grosso do Sul, a Sindivel, Marcelo Miranda, traz algumas dicas. Você que vai comprar um carro, você antes consulta o mercado, né? Em lojas de automóveis conceituadas, com pesquisas de mercado, certo? E você faz as buscas nos órgãos, né? Detran, para saber se tem multa, se tem algum renajude. Que isso é bom para ver se tem leilão, sinistro. Para você não comprar algo que você não está sabendo, não está consciente, ciente daquilo que você está comprando, ok? E quem vai comprar um carro hoje, depende da sua pressa. O financiamento ainda é um bom negócio, os juros não estão tão altos, né? E o mais barato hoje, assim, que a gente vê superficialmente a nível de consórcio, sendo que consórcio não tem o dia certo que você vai ser contemplado para poder ter a aquisição do carro.